Maravilhoso gente, eu amo estar aqui, essa presença maravilhosa no meu palco Fazendo o meu trabalho, o meu programa com muito respeito aos meus telespectadores e as suas famílias Eu e a minha equipe, começando com o seu Loro Pop, que tá aportando pra quebrar hoje Minha Luz, toda essa galera bonita fazendo algo mais ao vivo, DJ Maurício Mela Maumal, toda minha produção, Vanessa Serra Alô Marisa Farias, Dariana Calado, Alô Seu Chimé Sou da direção de Leandro Silva, isso aqui é algo Ivone que tá no meu gerador de caracteres Caterinho de GC, e a gente sabe que pra dar certo, aonde que é? Misael, que foca no áudio, não esqueça ninguém Pedrinho, que desce a minha escada Todos vocês, tá gente? Pra dar certo aonde que é, DJ Piauí no Marceira Essa força, ó É sem medo de ser feliz É jogando a minha cara aqui na frente do vídeo pra vocês Com muito amor e carinho e muita alegria, tá? Música Música